Oitava maior produtora de alimentos do mundo, a agricultura familiar brasileira está em risco e a opção dos eleitores entre Bolsonaro ou Haddad no próximo domingo pode significar a escolha entre avanço ou retrocesso nas políticas de segurança alimentar no Brasil. A reportagem é de Ana Flávia Quitério. A agricultura familiar é responsável por 70% da alimentação consumida no Brasil, aponta o último censo agropecuário. Apesar da procura cada vez maior por parte dos consumidores, a resistência de setores ligados ao agronegócio barra a criação de políticas públicas voltadas ao segmento. Se você não tem uma política direcionada para a agricultura familiar, logo ela fica dependente da agricultura, do agronegócio, dessa agricultura convencional. Isso é muito prejudicial porque você necessita também de usar os produtos como o agrotóxico que beneficia as grandes empresas do agronegócio. Outro fator preocupante é o apoio e aprovação do pacote do veneno, que tramita na Câmara. A proposta é defendida pelo candidato da extrema direita à presidência, Jair Bolsonaro. O deputado já declarou, inclusive, ser favorável à bancada ruralista e à fusão do Ministério do Meio Ambiente ao da agricultura. O Bolsonaro está aliado à bancada ruralista, então para nós ele representa e simboliza tudo o que tem de pior no campo brasileiro. É essa bancada ruralista que criminaliza os movimentos sociais do campo, é essa bancada ruralista que vem para liberalizar o uso dos agrotóxicos agora com essa proposta, e é essa bancada ruralista também que foi a fiel da balança para legitimar, construir esse golpe que a gente está vivenciando hoje. Para Carla, todos os brasileiros devem ficar atentos, porque o pacote do veneno deverá ser votado logo após a eleição, vença quem vencer. Independente do resultado das eleições, nós vamos seguir defendendo a alimentação saudável e o direito da população comer sem estar com medo de estar acumulando resíduos no organismo para acumular um câncer, por exemplo. Então, o câncer já virou problema de saúde pública no Brasil, é contra isso que a gente está lutando, isso não é uma questão de classe social, é uma questão de desenvolvimento e soberania popular. Ao contrário de Jair Bolsonaro, o candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, já anunciou, se eleito, vai reduzir o uso dos agrotóxicos e defender a agroecologia. Isso que é importante a sociedade entender, de que a agricultura familiar produz 70% da alimentação que o brasileiro consome hoje. Portanto, é importante que tenha política pública que proteja a agricultura familiar, que proteja a produção de alimentos saudáveis em benefício da população. Agradecimentos a todos os agrotóxicos e defender a agrotóxicos e defender a agrotóxicos e defender a agrotóxicos.